As águas refrescantes e cristalinas das cachoeiras e rios de Itatiaia atraem milhares de moradores e turistas, principalmente nessa época do ano. E é também neste período que acontecem muitas tempestades, aumentando o risco de cabeças d'água, fenômeno natural que produz um aumento repentino no volume de água das cachoeiras e córregos dos rios. Para alertar os banhistas sobre possíveis cabeças d'água, a Defesa Civil criou em parceria com o Parque Nacional de Itatiaia um grupo de comunicação pelo celular. O grupo recebe alertas diariamente e aí a população consegue ser avisada de riscos. Se estiver chovendo lá em cima, a Defesa Civil passa pelos balneários avisando quem está tomando banho. Essa será uma ferramenta muito importante, principalmente no período de carnaval, onde o movimento aqui vai ser muito grande. Toda vez que está chovendo na parte alta, eles avisam a gente, eles trabalham com o pessoal que está fazendo a segurança lá, o pessoal tem avisado a gente. O pessoal do parque, quando fecha as cachoeiras também nos avisam, a gente sai andando os postos aqui, tanto o Paraíso Perdido, que é onde nós estamos, como o Conora. O pessoal do Conora foi incluído no nosso grupo, eles também vão ter esse alerta. Toda vez que chove lá, pode ser que esteja chovendo e não vai acontecer a cabeça d'água, mas a gente tem trabalhado na hipótese que é sério, a gente leva como risco e a gente sai avisando. Os locais com maior fluxo de banhistas, como os balneários em Penedo, Maromba, Paraíso Perdido, Fazenda Aleluia e Balneário do Conora, contam com placas de alerta da Defesa Civil. O coordenador da Defesa Civil reforça os cuidados que as pessoas precisam tomar. A percepção de risco, você tem que saber que a responsabilidade pela sua segurança, pela sua família é sua. Você vem nadar com seu filho, fica a um braço de distância, isso é uma regra de ouro. Não consumir bebida alcoólica, você vai perder essa percepção. Fica sempre próximo à saída, se você não perceber o que é a água, você vai ter como sair com a sua família. Começou a chover, sai da água, porque não é só o perigo de enxenque, tem o perigo de raio também, o Brasil parece mais carré no mundo. Vocês vão ver a Defesa Civil rodando as cachoeiras e avisando. Prevenção sempre é o melhor remédio.